Agora sim, boa tarde Emílio e pés de mesa deste programa. Hoje está um dia tão lindo que acordei com vontade de cantar, não por estar alegre, mas por estar com um belo microfone na boca. A reflexão de hoje é o seguinte, dois pontos, abre aspas, para seguir o português perfeito. É triste amar e não ser correspondido, por isso nunca ame o dinheiro, pois ele sempre prefere ficar com outras pessoas, não você. Eterna gratiluz e sigo com minhas palestras maravilhosas em Oslo, Paris e Rolão do Norte, onde eu vou ficar mais tempo. Agora é com você, meu caro Costella. Olá Emílio e baboenos deste programa. Eu fico muito feliz vendo a euforia do amigo Karnal. Quem não gosta de ver um careca pra cima, jorrando felicidade. Parabéns, cabeça de beluga. Obrigado. Vamos ao pensamento do dia. Qual será? O ontem já passou e o amanhã ainda virá. Então deixe de ser burro e evite tomar no toba hoje. Obrigado, vejo com o Darwin. E é com você, meu amigo, o Bruce Willis. Boa, abenço.